Salve aí galera, se liga mano, Ale barbalhada, a gente tá aqui na barbearia dele né, na barbalhada Pra cortar meu cabelo e fazer o corte que vocês escolheram Que é do Arthur Shelby da série Peaky Blinders Mano, a gente vai dar uma estilizada né Ale Ô Ale, tem lance que é o seguinte, o do Arthur é feito na navalha, que a gente vai fazer na máquina ou na navalha? Mano, eu prefiro na navalha, tá ligado? Mas eu tô ligado que a Lara me bate velho, se eu fizer isso daí Ela não gosta mano, ela gosta aqui ó, cabeludo, tá ligado? Então eu vou fazer um degradêzinho aqui Fechou mano, a gente moderniza o corte dele, tá ligado? É isso aí É nóis Aí você tá com qual máquina? É que eu tô passando a 1,5 só pra dar uma limpada Depois eu vou passar, vou passar de zero aqui embaixo no degradê Boa Se a Lara deixar né, velho Tá mano, manda a bala, tá ligado? Ela vai entender Ainda mais agora morando junto velho Agora que ela vai te ver mais, pô, agora tem que tá mais um esquema né Nossa, é verdade velho, lembra aquela vez que ela te mandou mensagem mano? Pergunta esse caso aí Ale Cara, o Ale veio pra fazer um corte aqui De repente chegou uma mensagem no meu celular, ela era a Lara Olha aí, faz um corte bonitinho Olha aí Porque ela tá ligada aqui mano Eu chego na barbearia, eu só vou em barbeiro que realmente eu confio, tá ligado? E de vez em quando, quando eu tô meio de saco cheio, eu falo Mano, faz aí velho, qual corte você acha legal que vai ficar? A gente fez até short fringe né? É Mano, ela odeia short fringe velho, odeia Se vocês quiserem irritar a Lara no próximo, vota aí no short fringe Que aí eu faço, tá ligado? Porque eu nem ligo mano Mas ela fica putaça velho Se vocês votarem nesse daí, acho que eu vou ficar pelo menos uma semana, você tá ligado né? Sem Então, é, não sei mano Se vocês quiserem meu bem, vota não Olha essa máquina bonita aí mano, o que que é? Essa é uma babyliss mano A esqueleto, um gold effect Melhor máquina de acabamento hoje De acabamento? Top hein mano, bem bonita Top Aí ó, que vai deixar no degradêzinho né? É, vou deixar como tá aí agora Só pra tipo, porque assim cara, até a galera do pick blinders mesmo, os atores Quando foram pra eles fazer os cortes, eles ficaram meio relutantes assim Porque não é um corte usual, tá ligado? Na época era legal, mas hoje não Então a gente faz a ideia desse corte, mas pra você poder usar na rua também Numa boa né? Exato velho, top Não que você não possa usar o outro corte na rua também Se usa, você faz o que quiser da sua vida né? Exato velho, só que hoje a gente já tem a modernidade né? Já tem a pegada aqui no degradêzinho, pá E tem que aproveitar o talento também né mano? Porque o bichão é monstro, tá ligado? A Lé é monstro mano A Lé é um dos caras velho, vocês me conhecem mano? Quando vierem pra São Paulo, galera que é de fora Tem que colar aqui mano, porque aqui é tipo o point, tá ligado? E me chama que eu colo também E quem é de São Paulo mano, tem que conhecer velho Esse monstro aqui ó, ele consegue Tipo, é o que eu falo pra ele, ele tá ligado? Aí a gente troca uma ideia, tá ligado? Mano, ele vai do corte clássico ao moderno mano Assim, tá ligado? Tem que estudar né velho Tem que estudar, tem muita gente que se prende em um estilo só de cabelo O Alé é monstrão velho Isso é louco E mano, muitos barbeiros não sabem fazer a barba, tá ligado? Barba grande Barba grande que eu digo, tipo Tem muita gente que vai e mete a navalha Isso daí os caras fazem de boa Mas mano, dar um talento, acertar ela Deixar aqui ó, de boa mano, bonita Como o cliente quer São raros mano, os caras E o Alé ó, é um dos únicos mano, monstrão, que mexe na minha barba Mano, eu gosto de mudar velho, de estilo de cabelo, tá ligado? Eu postei lá mano, falando do corte do Picking Blinders E o maior galera, porra mano, faz isso não Seu corte tá da hora, vai ficar feio mano O corte é antigo e tal, não sei o que Aí eu falei pros caras, falei mano Esse daí é meu papel, tá ligado? De tá aqui, de tá testando cortes novos Exatamente De tá mostrando pra vocês mano, qual que é E a outra mano, se não quiser ver também, tá ligado? Porque ele apaga os filhos Olha ele tá revoltado, velho Ah não mano, mas se inscreve no canal Mano, um dia eu vou fazer uma live cortando o cabelo Pra vocês verem o que a gente troca ideia, tá ligado? Mas aí tem que ser sem filtro E aí galera, aqui na lateral então tá finalizado Faz isso daí, depois só vou dar um tapinha aqui Só pra dar uma agilizada Mas vou arrumar o topo aqui Agora pra gente ver o geral como é que vai ficar Ó mano, que susto velho Você fala, depois só vou dar um tapinha E já vem com a mão, você já fez assim ó Não, mas isso tá traumatizado E esse daí, o que que é? Esse aqui é o grooming da Dual Seeds Picking Blinders Top velho Pra que que serve mano, um grooming? Aí galera, aqui perguntou Pra que que serve um grooming? Aí ó, pega a explicação O grooming é o seguinte É um fixador Só que ele não tem Não é como uma pomada Que você vai passar e vai ficar assim no cabelo Ele é termoativado Então você vai passar o fixador Você vai conseguir modelar o seu cabelo E ele vai ficar natural Você vai passar a mão depois assim Você vai ver que não parece não ter nada E ele fica com aquele efeito memória Então tipo Depois que eu secar aqui Ele pode jogar o cabelo dele pra frente Que ele vai voltar natural Assim, se ele passar a mão volta Aí ó Da hora velho E esse daí é de qualidade né mano? Don't singe Don't singe, você é louco Pelo amor de Deus Os caras licenciaram mano Licenciaram Pic Blinders Os caras tem produtos licenciados Da Pic Blinders Dos Rolling Stones Dos Mamonas Assassinas Ah aí ó Mano E é monstrão né E vocês estão ligados O que que tem lá? Tem o que? Tem cupom Barbalhada8 Mano Aí ó Que é o do aleio Eu falo o seu cara Ah não mano Eu falo o seu Porque mano Se vender o seu Vender no meu cupom O importante é a galera Ganhar desconto Então você pode escolher Ou cupom Barbalhada8 Ou cupom Barbarruiva2020 Né velho É isso aí Aí ó Que vai fortalecer Pra caralho Que é um puta descontão Né mano Ah ó Pra quem é barbeiro Cara o grumin Tem uma parada legal Baixa um pouquinho Você consegue separar As mechas com mais facilidade Porque ele dá Essa viscosidade aqui ó Você consegue trabalhar Mais bacana Tem uma parte mais linda Aí ó Boa Foi mal galera É que eu na câmera Aqui velho Sou zoado Você liga Como que a gente filma Mas é roots mano Tá vendo O celular Num pau de selfie Aqui Roche de bengala Aqui ó E o Ale cortando Deixa eu dar um toque Só sobre esse corte O cabelo do Arthur Aqui a frente dele Chega aqui atrás Tá então ele é grandão Assim tanto que tem cenas Do filme Na série Que ele cai assim O cabelão e tal É o do Ale não tá Com esse comprimento todo Mas com o grumin A gente consegue jogar ele pra trás E dar essa intenção Tá bom Aí ó E o cheiro desse grumin É da hora né É não O cheiro disso daqui É sensacional mano Pega o tamanho dessa espinha na minha testa hein Caralho mano Foi só Começou a calar Que espinha é essa aqui Desse lado hein É então mano Era isso que eu ia falar Foi só ir morar junto Que ó que começou a aparecer Logo um chifre velho Não é nem uma espinha Ô amor Ajuda a nós Ah e o corte do Arthur também mano Ele tem menos entrada do que eu Tá ligado Mas isso daqui é o tempo É DNA Data de nascimento avançado Vai fazendo isso daqui Com as pessoas Agora a gente vai ativar o grooming né A gente vai secar o cabelo É o cu Pentear ele todo pra frente Vê secando aqui assim Pra ele criar a estrutura E ficar mais Mais cheio Mais bonito Em casa eu consigo fazer isso daí De boa também Tranquilo Tranquilo Tchau E aí, olha, ele tem essa coisa mais custicona do corte e tal. Tá vendo aqui, ó, fica essa coisa mais desconectada, mas fica um pouco mais aceitável, vai pros dias de hoje, tá ligado? Saquei. Fica muito louco, velho. Fica com mal cara de mal, né? Sim. Ficou um pouquinho chique, né? É? Aqui, ó. Vou ser mauzão agora também, mano. Mas o coraçãozinho é canceriano, tá ligado? É, não consegue não, velho. A gente só tem cara de mal, olha ali, faz cara de mal aí, olha ali. Isso é louco, mano. Não faz abraçado. É, chega aqui o cara, tipo, mal de boaça, velho. É, chega aqui o cara, tipo, mal de boaça, velho. É, chega aqui o cara, tipo, mal de boaça, velho.